O time Academy da NIP, né? P-H-Z-Y-Z-T-R-B-K-R-O-L-F Que já foi da... Ah, não sei não O Rolf eu lembro dele E o L-N-Z Tá bom o barulho? Tá bom o volume? Os tiros? O VSM já trouxe Ai, ai 2x2 Todo mundo morreu sem atirar Que isso, Léo? Que beleza! Yey! Moleque, o Léo virou e conseguiu, velho Tá falando baixo porque pra uma casa inteira Tomando um café gelado Uma água mineral que ajuda em tudo E vamos Nossa Beleza, trade Passamos o cat Que flash da porra, hein? Foda o Rolf aí, ó Arramado O deles 300 Histórico Bota a cara pro trás Bota Beleza Pode que tem mais um E já tem um Costas, ó Beleza, Léo Se plantar Beleza, agora o Mobis não tá ruim, não Nossa Senhora, Rolf 300 É De contratar pra tocar no meu aniversário Aí Tá ligado? Pagar a passagem Se eu tiver a grana da passagem Já Pago nada não Brincadeira Tocar no meu aniversário Moleque O rockzão, né? A galera acha que vai ter só pagode? Não Não, agrada a todos os públicos Vai ter o momento do rock, velho Né? Porque os cornos têm que se divertir também Porra, não é só os, né? Não é só os reis, não Do pagode, não Os cornos do rock também têm que se divertir Então vai ter Ah, BT, então vai ter também Música eletrônica Aqui que eu gosto Igual o Peza gosta Tuntz, tuntz, não Aí esse tipo de pessoa Nem entra na minha casa Esse tipo de pessoa E não tá nem convidado Pro meu aniversário Porra, quer escutar Música eletrônica? Vai para casa Não, mas eu tô zoando Mas tem umas músicas Que o Peza se amar Nessas músicas Vai ter umas músicas maneiras Que eu gravo, velho Que o moleque fica repetindo Tô meio doente hoje Tô sentindo muita dor E eu vou correr atrás De consertar isso Aquela peidada de leve Não, eu tô alongando Sentei com o pé assim, ó Pra trás Pra dar uma alongada Sei lá Dá aliviada Esse cruzadinho é forte, viu? Ó A mobs já cola Toma esse já cola Pra tomar essa gaia aí Deu ruim Eu não Vai ser em de AK no troca Vai ter que guardar Cinco a quatro e outro Eu digo pra você Cinco de TR Eu já tô na gut Cinco de TR Eu já tô na gut BT coloca nos stories Começou o jogo da zero zero Moleque Bem pensado, velho Nem porque Se tô assim, tá Galera Tem como dar uma moral Assim, hoje eu tô doente, saco Eu acho que hoje eu posso Quando o amigo tá doente Ele pode fazer um pedido a mais Pro amigo, tá ligado? Um carinho, né? Pô, irmão, tô mal Tem como dar uma moral pra mim? Tá ligado? Tem como Tem como Tem como meter no chat aí Tem como meter no chat aí Que Que o streamer é bonito So beautiful Mas só que em inglês Que eu tô em Las Vegas So beautiful Elogio Eu quero todo tipo de elogio em inglês Oh my god So beautiful What a good stream Oh my god My gatering, né? My gatering, my love Por favor Quem puder mandar Opa Mal, bistou Aí já era Ficou ruim pro VSM Vai sempre tá lá embaixo Vai ter que guardar Não, não vou nem ler O que tá falando aqui Esse chat não tem jeito Pretty handsome Oh my god Cola, 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 cola God, God Mas eu vou lá na outra Eu ganho o bônus O bônus é o escambau mesmo Opa Entrou Esse CT foi muito safe, velho Bem, beleza O mob esmanjou Então retira o que eu disse Vai vir o molotov no bomba Mas tá 4x2 Eles vão atacar o molotov Só pra cistar Nossa senhora Trai 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 pra mim Trai God de entrada A, velho God de entrada A Vai ter que guardar E os caras não tão com essa bala Por exemplo VSM Tu sabe que ele joga bem Porque tu conhece Tu sabe que ele é monstro Mas os caras da gringa Às vezes não conhecia o VSM Há um tempo atrás Já sabia que ele era monstro Cuidado com esse cara aí Por que? Por que você não joga bem? Porque ele é de ESP Entregado? E por que tu não joga bem? Porque eu não sou pro E também porque Sei lá Na real eu jogo bem O meu nível Buscamos o forçado Ganhamos no forçado Deixamos ele sem grana E um 8x7 Possível Pra eles Agora é 8x7 Pra gente Se tirar essa arma Meu irmão E ele não quis recuar Agora recuo Agora recuo A gente não tá Essa grana toda não Pra ficar caçando Assim também não Lisboeta Tamo junto Daniel Zindea Tamo junto Galera Quem tá chegando aí Lembra aí Lembra aí Lembra aí Todo mês E tá chegando Pistolzinha Agora vamos segurar Entrar o ar Tamo em cima da casa Ai que pecado velho Trai traz mais um Malbis Ai 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 2x4 Ficou difícil pra gente Coldzera com 38 de life Só mas o Leo tá costas O Leo tá costas O problema é que o BK Pegou a dual do VSM E fica ruim Pra entrar agora na casa Ele de dual Só que se ele entregar Não entregou Pistol da Young Ninjas Complicou Puta eu fui assinar Eu fui passar a página Pra pegar a assinatura E embaixo Lá no deck meu Do Brasil normal É embaixo E aqui nesse deck Tava o AD Tá ligado Foi mal Desculpa Coldz Formou uma graninha 750 Ele já tem um colete Vamos ver o que ele apronta Aí Antigo de Las Vegas Beleza Malbis Melou o outro Trai já levou também Conseguiu fazer o frag Dessa vez E agora tem os ETR Com 11 de life E 2 ali Agora é Agora é segurar as pontas VSM mirando saída da esmol O Trai na janela Garotinho Vendo se passa O Cold Vendo se entra terra Tá bom assim Não tá ruim não Que isso Ele não Ele viu Nossa velho Deixou o cara É bom o Trai não se envolver Tem que ser alguém de M4 Os caras vêm pro quiet Eles vão tentar Eles tão com muita grana Não tem porque eles guardarem arma Na situação dessa E se eles tirarem arma do CT É vantagem pra eles Vambora É flash pra todo lado Vai vir mais um Entramos Olha lá Olha lá Olha o life que eu falei Malbis mata dois Sabe que tem mais um Atirou Cuidado se não tiver caído Ele tá falando Pode ter caído Pode ter caído Aí o Trai Caiu não Caiu não Aí já sentou o ar Saiu o Leo Acabou o tempo Mas todo mundo é assim Quem falou Olha o Malbis Que isso O Malbis emendou Mas ao mesmo tempo Não foi um emendado Ele parou de atirar Que sprayzinhos são Ele não imagina Esse cara aí O Cody não imagina Vai ficar ruim pro Cody Olha lá Lembrou Malbis três kills Não Esse pique aqui É da 0-0 Esse pique é da 0-0 Essa nuca é da 0-0 A Yung picou o inferno Entrou o ar Ai, 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 ai Ai, deu o HS Nossa senhora Situação dramática 3x3 O Rolf tá com 9 de life Só que já molotovou PHZY Nessa situação de clutch Ele tá Pô, ele tá muito rei Linda flash pro Cody Fica um 2x2 Os cara não tem muito life Code como sempre Na experiência Na calma Para a mira Vai flechar um atrás do Duto Pro try e abrir terra Será? Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Não, não Flechou Olha o Cody como vem Na esperi Matou o que tem life Agora é isso Flechou e vai Flechou e vai Beleza, coldzeira Fala dele, porra Fala dele É melhor do mundo Duas vezes Two times Porra, não precisa nem perguntar Leo Ah, essa flecha atrasada Velho Trai, sai Meu Deus O try tá de AW Calma, galera Uma flecha Mas relaxa Tem outra VSM Onde tá na tua mão, velho Onde tá na tua mão Com todo o respeito Trai, faz esse pique Pro lado do Duto aí VSM manjou, velho VSM manjou Beleza, porra Que leitura do caramba Colde atrás do bomb Beleza Beleza 14 a 14 a 2 Ó Ó, Smokou porta Sabe que pode ter dominado dentro Ó o Leo como tá Beleza Agora o Cold O Cold Matou dois Chama no terceiro Cold Chega assim Beleza, Leo Valoriza Valoriza 3x1 Não dá mole não 8 segundos Beleza 14 a 14 Narração SME Achei tendência Porra, tem de tudo, né Tem de tudo, velho Um dia Se Deus quiser Essa vitória da 0-0 Aqui Vai ser lembrada Como o dia Que a gente reada Os caras Vai vir com muita flash Por favor Se organize logo Pode estar com essa molotov Fake Ai meu Deus Viu? Que isso? Ele não viu Tá molhando a rodada Tá molhando a tela Beleza, Leo Beleza, Mobs É contigo É contigo, Leo Do jeito que tu gosta Do jeito que tu gosta, meu irmão 2x3, 2x3, GG ou OT? GG ou OT? Aí OT Aí OT Começamos o dia já assim Valeu, 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 valeu OT Buscamos Vai continuar Interessante a jogada Porém Alto potencial de dar ruim Trai Já puniu 4x4 Trouxe de volta O jogo tá ficando bom, velho E o PHZ Tá ali Code Code Esperi Vai ficar ali Na calma Cara, calma é o sobrenome dele Ele é Code Ele é frio, né, velho Tem outro Deixa o nick Melhor pro cara 3x3 Olha o Leo Viu Viu e funiu Não, HS Não mata, velho Malbis marotou Malbis marotou Calma que marotei Calma que marotei Code morreu Tudo na mão do Malbis Ele consegue matar até os dois O plant E o outro Ai, que noção Nossa, noção ele teve Se segura Ai, sim Para não Para não Seja o que Deus quiser Bote na mão de Deus Bote na mão de Deus Yes Beleza, recua Recua Smokes fora Vai tentar passar agora Aquela Olha, olha Cortininha Cortininha de fumaça Vai vir flash Ele vai entrar galpão De novo De novo vai ser jogado O Malbis fica ali O Leo fica ali Se vier a Molotov Toma os dois A mesma Molotov Se o cara entrar e matar um Não vai achar que tem outro Vamos ver Vamos ver Vem ter gritando baixo Porra, meu irmão Eu tô emocionado É que eu tô com dor Tô emocionado aqui Nesse round Não Ô, Cameraman Eu dei Você tá de sacanagem hoje Você não pega um aqui O desse BQ E sempre ele matando, velho Porque eu queria um café VSM 3x3 Pegou o cara do Cat Ficou um pouco sem assão Sem ter o que fazer A galera do Miulo, né Até porque A casa já é do Trai Ele sabe que só pode vir em porta Mata um Bota a mira Mata outro Se vier Não, vai vir mais outro Não, vai vir mais outro Recua Recua, garotinho 3x1 Tá garoto É 2x0 É 2x0 no OT Olha o Cody Ele deu o tiro O cara já errou Ele melou Puxa a pistola Trai Puxa a pistola Resolve, garotinho Assina, garotinho Pode ser que aconteça, né? Molotovou Molotovou Mesmo pixelzinho Esse pixelzinho, velho Eu vou usar ele no MM Obviamente na GC E vou morrer usando Isso me dá medo, velho Isso me dá medo, velho Trai Beleza, trai ainda Fez o frag SM SM 4x1, porra Vamos É OT Acredita, nação Acredita O pick é nosso O mapa é nosso Vamos Toma, vela da... O SMR tá dando sorte Molotovado Cego, cego, cego Cego Bom frag Calma agora, SM Deixa a galera Para de vir Flash Cold Olha onde ele já tá Olha onde o Cold já tá Molotov Molotov Cat Vai ficar ruim Será que o cara vai tentar Picar na Molotov? Não Vai fazer barulho 3x4 4x3 Para 00 Pode acabar tudo aqui Não temos granada, não Não temos granada Pra smocar esse Cat Eles não tem a flash Perfeitinha Isso é muito bom Vai viver de que? Tem a flash Cadê a câmera man? Não brinca com meu coração não Pô, meu Deus do céu Tudo na mão O cara desceu no Cat Pra flechar Perfeito Agora é 5x4 É 5x4 É 5x4 Obrigado 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 Quem tá aqui É a primeira vez Que tá na live Digita um Coldzera Trouxe de volta 5x3 Agora para a mira Eu tenho uma lei Eu tenho uma lei O cara Quando tá 5x3 Nesse 1 minuto e 20 O CT vai entregar E é só deixar ele entregar Ele vai avançar miolo Ele vai fazer alguma coisa Tá ligado? 5x3 Ele vai avançar Ele sempre avança 4x3 4x3 Não tá ruim não BT que está reclamando Não tá ruim não Não tá não Onde é mais que a gente Toma Toma O Mobus morreu Ficou barato Ficou barato Ficou barato Ficou barato É 2x1 É 2x1 E o Cold morreu pra esse cara Não foi? Ah não O Cold morreu pro cara Embaixo do Cat Ninguém sabe dele Tem gap ainda Pelo amor de Deus Que não alinhe Só isso Só que não alinhe Planta pro Cat Tio Guadinho Acabou Porra Primeiro Vambora Começou Começou Pinnacle As melhores odds Olha aqui embaixo Porra Aqui embaixo Clica no link Faz suas bets na Pinnacle Que é onde você ganha mais Se você ganhar As melhores odds do mercado Do mundo Do mundo É a melhor loja do mundo De aposta De site de aposta É a melhor do mundo Com certeza Quem aposta Quem é profissional Quem é amador Tudo sabe disso Se você não conhece Tá moscando Young Ninjas Zero 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 A nação com zero Já matamos um Leo Pezinho Ai Como não morreu O último tiro Cold Ainda tá no bomb Porra O som tá meio Cold Beleza Vou tentar regular Esse som aqui Leo Já tem a banana O Cold Adora ficar Velho O Cold Adora ficar no peru Por isso que vem Antitática nele Ué Xê Moleque Não Não é desse jeito Não O Cold Sempre tá aí Com outro cara Beitando Ele joga muito Dois por nip A nação Tá ligado E agora o cara Atacou a HL E não olhou O Cold Conseguiu matar os dois Deu uma ult Pra gente Armado Vai Se lascando Toda Young Ninjas E eu fico triste Com essa situação Eu fico triste Eu fico triste Com ele se lascando Todinho Com o D-Life Agora O GSP E ele vai tentar Porque com o D-Life Ele vai ganhar O X4 Beleza 4 a 0 Nação 100 passos Velho de mim 100 passos Eu acho 60 passos Cold saiu vivo ainda Velho Cold saiu vivo ainda Cuidado VSM Traz mais uma killzinha Pra mim VSM Uma killzinha Tá bom Agora ganha tempo Agora ganha tempo Morreu 4x3 Trai Tá bom 3x2 Tá ruim Tipo assim Tá bom Mas o TR Velho Bomba plantada A vantagem é do TR Assim numa situação Dessa Se não jogar certinho Vai complicar Vai complicar Tu falou iFood Bateu a notificação Dele Estou igual eu Então Que horas são no Brasil 10 horas Quando tu recebe notificação No café da manhã É porque tu é cliente Assido Velho Mal Expediza 6 a 0 6 a 0 Mantém a pegada 0 a 0 Mike Eu vou falar O CT da 0 a 0 É bom A B Não peidei Velho É o pé Para com isso Aff Acabei de elogiar Velho É a zica Tu elogia Pra dar errado Pro cara Desculpa Desculpa É o kit Do mal Que isso Seminove Slotter Tá diferenciada O que aconteceu Galera Estou com facite plantar É uma dor Embaixo do pé Por ter andado Muito Sobrepeso Talvez Algumas outras Causas Que eu já tinha Isso No reveillon Fiquei com isso Só que eu conseguia lidar Ontem A noite Estava muito dolorido Eu achei Quando eu dormisse Ia melhorar Não Acordei hoje Com a pior dor Que eu já tive Sem conseguir pisar Só que a impressão Que dá é isso Uma cidade mais Agrícola Tem bastante Cracudo Pô Então achei Erradão Achei Erradão Uberlândia Tem Uber Tem Então Tá vendo Ai Que pecado Velho Mobius matou E saiu Adulto Não Cold matou No pezinho Beleza 3x2 Agora não pode Entregar Deixar duelo Tá ligado Tomar duelada E agora O homem tá lá O Leo tá na B Já avisou o Smoke Aqui Se o Leo matar Um Se o Leo matar Um e ganhar tempo Tá God Olha os caras Preocupados Com a tripla Aí o Leo fecha Veio o Flash Não Leo Sim Leo E aproveitou a Flash E não tinha cegado muito Mas ele ganhou na mira Bracinho Bracinho Isso Valoriza Ganha tempo Flash Boa Velho Só que o Leo Tá acabo Eu prefiro não ir E agora ele tá em choque Agora ele tá em choque Ih Ihhh 7x1 Coloca no título Poxa velho Vocês sabem Que ninguém leu título Vocês sabem Que ninguém leu título Ué Esse negócio De coloca no título 3x3 Espera aí Já falo pra vocês Esse negócio De coloca no título É aquele mesmo Caosinho Mas a carteira Tu vai achar Você sabe Que você não vai achar Só que você fala É mesmo É mesmo Abalado Uma das piores coisas Pra escutar É isso Relaxa A galera vai deixar Nos correios A carteira Galera Eu tô falando baixo Tô falando baixo Porque a Twitch Lançou um desafio Para vários streamers Né Eu tô participando Desse programa hoje Que é o desafio ASMR Que é tipo Consiste em você fazer Uma transmissão inteira Falando ASMR Mais baixo Saca Então hoje Eu tô participando Eu não sei Se eu vou passar Para a segunda fase Talvez amanhã também Mas não sei ainda 2x1 Code com paciência Já viu Matou Sabe que tem Morreu 7x1 Moleque Só pega um café Para mim aqui Que tá feito Eu não consegui ir lá Porra que good Jun acordou Eu tava doido Para alguém acordar E eu não tô bebendo água Porque se eu tiver que mijar Vai ser muito osso 5x4 5x4 Não é FIC não Velho E a blusa BT Que blusa Boa blusa de frio Tá ali Velho Nossa Obrigado por lembrar Velho Qualquer um Esse é isso Moleque Galera Eu tô numa dor No pé Que eu tive que cancelar Uma viagem Que vai ter agora Ai que mentira Mas nobs matou um Nobs matou um Beleza Leo Moleque O Leo Ele é Pai é chato Aí ó Nego zelou Na temperatura Ali Vem Maluque Deixa eu olhar Vou esperar ele olhar Primeiro Esqueci Vem Esqueci Que era aniversário Tomara que o ZTR Não olhe ali Se olhar Que dê code Dê o code já 5x4 Olha que setup Good Beleza Pistonoso Calma Beleza Faça o bem Que o bem vem Confia Confia Ah BT Mas eu fiz o bem Tomei Tomei um pá de chifre Cara Você quer coisa melhor Do que tu tomar um chifre E descobrir Você já sai de perto Dessa pessoa Que não ia te fazer bem No futuro É livramento É livramento É livramento É livramento Fala de chifre 5x1 Para 00 É um assunto Que interessa Muito o chat O chifre Mas não vou falar Disso hoje não Porque hoje eu estou No ASMR Challenge Então Depois a gente fala Sobre isso PT Colchicina É o nome Eleitão fica pava Eleitão fica pava Tá bom pra gente Agora é saber Tomar a escolha certa E pelo visto Escolhemos O Malbis Está conseguindo Segurar todo mundo lá Mas não precisa nem morrer Malbis Aqui tu já fez teu trabalho Se você recuar Tá bom Tá bom Só tinha um cara na A E esse cara Conseguiu Segurar A entrada Um plant Eu só quero 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 um plant Faz teu nome É agora moleque 1x4 Vamos Tia K no troca Tia K no troca E quando ele está feliz Esquece Quando ele está sorrindo Esquece Ó Ó Ó Ó Ué Ó Ó Ó Ó nada Ó nada Nada está acontecendo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Fala aí Beleza Entramos Oi Que Entendi Quer que eu te ligue? Porque eu não consigo subir lá não Tá Eu te ligo Valeu você Obrigado Trai Não guarda não Sonha comigo Sonha comigo Yang Nijas Sonha comigo Perde esse dinheiro Não sei bem que eles tem muito dinheiro Não sonha não Tá bom Pegou É porque é o seguinte galera Aqui tem Tem dia Tem um dia específico Que o lixo passa Uma vez por semana Se você não tiver aqui Não sair com o lixo Na hora certa Tinha muito lixo Caixa Né 12 a 11 Tem pezinho Beleza Leu Não pega não Beleza Bomba plantada Olha o nosso Luckyzinho Onde é que tá E tá de A W Quem tá vindo costa Capricha Eita porra 13 a 11 Calma Ainda não Ainda não Zica não Beleza 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 A chama mina É nessa B É nessa B É hype train É hype train Escorrega o samba Aí que é 13 a 11 Calma É tirar Mas na calma Ó Malvez agora Corta ele Corta ele Ai meu Deus Morreu Beleza Morreu Tira uma arma 13 a 11 Um like pro vídeo Vai aparecer pra tu De amanhã Que vai ser o da Freemont Leo entrou Sabe que tem areia Nossa Que cortada Leo 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 pode ter no Code A gente sabe disso A gente sabe disso O Malvez entrou mirando Beleza Beleza Já escutou Já escutou Trai escutou Não bota a cara pra Xuxa não Beleza Olha a grana dos caras Velho Cara O que o Leo fez Nos últimos rounds De entry O que o Leo fez De entry Nos últimos rounds Não tô falando na truco Smokes Molotov Recuou o cara da tripla É agora o momento Que flashzinha Fundamental E a da bigode O BQ tá ali O Boquinha Velho O Boquinha tá ali Velho Azedou Velho Azedou Pelo menos a gente tem dinheiro Pro próximo Aqui eu falo Aqui eu falo Tudo na mão do VSM Tinha que ir pra A Tinha que ir pra A Mas não dá mais tempo Não dá mais tempo Morreu Guardou 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 Tranquilo Beleza Uxi Guardou 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 Sem emoção Sem emoção Beleza 14 a 12 Temos dinheiro Não pode perder Pro ZTR Valorizou Malvis Ai velho É muito tenso Tá ligado Vai ter areia Vem uma flash Vem uma flash Flash Ai fodeu galera Ai fodeu Valeu NT Plantou Tá ligado Essa plantada Vai dar Vai dar uma armada Pra gente Um Henrique Teja vendo O Lucas Pode ser que um Gaulê Esteja vendo E a gente vai Jogadores Pode ser que um Maluque esteja vendo Ali em cima Aniversário dele Teja É o jeito Deu ruim Deu ruim O Togs O NoWay Esteja vendo O Akari O Fenix O Boltz O Boltz Eu sei que não tá aí não Porque quando o Boltz Tá aí ele faz questão De falar Mandar um salve Porque ele sabe Que eu fico feliz Aí eu fico Boltz Ele flash A gente vai nip Será Não A gente vai xuxa mesmo Depois da Molotov Foi uma boa Foi um acerto Bom Pune 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 Porra velho Beleza Mata essa mula Beleza 3x3 Tem chance Passou pro bomb Só que a C4 Ficou Se demole velho Se demole É o homem É o homem É o homem Essa festa é dura 16x14 Round Pra eles Round Pra eles Round Pra eles Então Vamos seguir Vamos seguir Vai ter mais um mapa Deixamos escapar Eles ganharam Um a um Quem ganhar Continua no campeonato Quem perder Tá fora ZTR Moscou Code 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 Beleza Code Pixelzinho God Ficou na Good O cara Não olhou 3x3 Ficou complicado Pra gente Mas dá Porque é o backup Olha o backup Tem um rato Ah não Pulou Ali é L É L Pulou pela janela Um L Um L2 mercado Esperando Já avisou Que tem Moji Já avisou Que tem Moji Já avisou Que tem Moji Tem um Bomb Um Forest Um Moji Ó Um Bomb Um Forest Um Moji O Moji Vai morrer agora Deu ruim Vai Pistol Delis TR Armadão Nosso Armadão Nosso Trai Tá com a W Isso me deixa feliz Malbo Está na Good O Leo Adora ele jogando Na B Da Mirage Aí Então Tudo bem Ai Que mentira Podia ter matado Mais ou menos Round Já molotovou Já smokou Tacou HR Não é qualquer B não Essa B aí É complicada É igual Um Morro Do Dendê É dura De invadir A B Do Leo É igual Um Morro Do Dendê Você gripou Meu bom Meu irmão Eu estou todo esculhambado A imunidade está baixa O pé está com a dor histórica O nariz E a boca Os lábios E a pele Tudo trincada Rachada Por causa de dar secura Eu quero beber água Mas estou com medo De beber mais água Porque eu vou ter que ir ao banheiro Se eu for o banheiro Eu vou ter que andar E eu não consigo andar Então assim É isso Graças a Deus Vocês estão aqui Me fazendo rir Me distraindo Porque se não fosse isso Garotinho Não sei o que eu faria Tá ligado Não sei o que eu faria Nossa tomou muito Vamos descer Liga Beleza Leo Valoriza Não perde essa arma não Meu querido 30 segundos O Codizera O Codizera tem umas posições Que ele gosta de ficar Se tu tiver em dúvida Porra Sanduíche É uma que ele adora ficar Assim como lá no No Nip Ali no Piru Naquele cantinho Tem umas poses Que ele sempre Marca a reestrada Ai muito capa Não vai dar pra plantar Vai guardar cá A gente perdeu duas armas Meia à toa Moleque Esse negócio de gota Só pegando a info Se passa ou não E a gente fechou o meio E a Nossa senhora Esses caras São muito mirudo Tá doido Nossa Vazou o barulho Aí é o Leo Aí é o Leo Aí é o Leo Sai da Smoke Fura Smoke Vai dar certo Beleza Leo Beleza garotinho Esse aqui é o 00 original Origin Crazy Beleza entrou Já sabe Beleza VSM Isso meu patrão Posiciona C4 já caiu Trai Descout Que beleza Vamos trazer esse round pra nós Trai pra nós Trai Morre não Nossa Olha a bala onde passou Voou o ouvido Voou o ouvido do AW Olha lá o Trai E o pai é chato Ele pula Ele pega aí PSM Tem a Pega a AW pro Trai Pega a AW pro Trai Pega a AW pro Trai Ele pegou a K pra ele Pezinho de novo Pezinho de novo E a galera vai entrar lá Sem medo Nossa Beleza Chegou o Trai Chegou o Trai junto Nossa pegou Como não pegou Beleza Rolf Entrega PSM trouxe Malbis trouxe Valoriza a galera 4x2 Tem que jogar com responsabilidade Vamos fazer nosso quarto round E botar eles numa situação financeira Que não é a ideal É a ideal pra gente Pô Beto Como não é a ideal É a ideal Eu quero é que eles fiquem quebrados Sim, sim, sim Mas não é a ideal pra eles Pra gente é Eu quero eles quebrados Eu quero de pistola Mas BT de pistola Que eles ganharam o eco Aí você tem um ponto Aí você tem um ponto Que de armado não trocou O que eles ganharam foi o pistol Ganharam o eco Eu quero eles de armado Na real Então BT, por que você tá falando assim Cara Eu tô participando de um concurso É o concurso Blanket ASMR Tem www.blanketasmr.com Que é o que? Hoje no dia Que é o dia 21 do 13 Inclusive é aniversário do maluco Todo mundo tem que fazer a live Com cobertor Descobertor normal Não tem exigência nenhuma Tipo de cobertor E tem que fazer a ASMR Né? Quem tá patrocinada Por esse site É a Moran E vários streamers Que tão aqui nos Estados Unidos Inclusive brasileiros No meu caso Foram convidados Entendeu? Então a gente vai fazer a live Mais um ritmo A ASMR Que foi o que eles pediram Tá? Obrigado pelos 10 subs Meu irmão Que Deus te abençoe Te dei em dobra E tamo junto Trai matou um Tomou a trade Pode tá ali Hum Foi pego Mas tá 3x3 ZTR tá mal de life Malbis já pega 3x2 Sabe quem entrou caverna Que HS Cagada LNZ Aqui esses caras São muito mirudo Pode falar o que quer 6x6 Não Não aguardar Não aguardar O Leo vai Machucou o adversário Tirou 14 Matou Matou Tentou Ice Não deu bom Anderson Obrigado Em nome do tio cabelo Gustavo Obrigado Anderson Obrigado Em nome do Bateus Felipe A gente vai rushar Caverna Sabe que tem mais um Trai Trai de volta 4x3 Entrou Dá Trai Dá aquela tua Aquela tua Sem mira Pegou o tiro ainda Galera Quem não viu O cara tá com 28 Aí o VSM Foi tentar tradar E se lascou O Malbis Saiu na Molotov E bem C4 dropada 2x2 Malbis e Leo É coisa boa É coisa boa Tem possibilidade Aqui Os caras vão recuar Não vão Vão Não vão Não vão Vão começar Vamos recomeçar TR juntou Deu as mãos Falou Vamos recomeçar O round Voltaram pra base Estão preocupados De ter alguém Em costas Será Cara Sempre volta Pro meio Já vi com o TR Sempre que ele volta Ele dá uma olhadinha No meio Vamos ver se vai rolar isso Vai Vai Sempre dá uma olhadinha No meio Não tem jeito Tem jeito Vamos pro L Vamos pro L O Leo não tá com arma Boa pra fazer Essa gude Que ele tá com arma De curta distância O Malbis morreu De lado Tava um pouco Sem entender O que tava acontecendo Agora é o Leo Que isso Entrega a LNZ X1 Léo X1 Léo O LNZ Era o C4 O Leo Não imagina isso Velho O Leo Não imagina isso Que ele era o C4 Mirou na antena Pela tabelar Rasgado Como é que 10 de perto É muito forte Cold Mas o 1 Cold morreu Trai Trouxe de volta 3x3 Ele nem imagina Que tem um cara embaixo Agora imagina Porque escutou Trai C4 Dropada Valoriza Meu irmão Ele vai ficar no strafe Ele vai ficar no strafe Toma Não Eles vão plantar na B Não Eles vão pra B Eles vão pra B Eles vão pra B Trai já matou Tem um L Ai Hummm O cara não atirou Isso me dá medo Isso me dá medo Mas cara Europeu não sabe marotar Europeu não sabe Europeu não sabe marotar Salve Leitão Bom dia Europeu Brancane eu cancelei Paguei 100 dólares De multa no carro Consigo pisar Quase chorei hoje Quando acordei Já te falo Tu tem aquele Antiflamatório ainda? Então é pisto Agora Desculpa galera Leo Bora que dá Bora que dá Bora que dá Bora que dá Leo Você vai ter que fazer um milagre agora Trai A gente não tá ganhando pisto Isso tá complicando muito Nossos jogos Quer dizer A gente tá ganhando pisto sim A gente tá ganhando pisto sim Mas aqui na miragem não né 10 snip 700 5x4 Lec Antiflamatório Remédio pra dor Te pago aqui O que tu Do nada Eu virei aqui A galera que acaba Acordou aqui Vai sair de carro Quando eu olhei Já tá 2x3 Ai meu deus do céu Tá muito duro Tá muito duro Tá muito difícil E tá 12x7 Tá ligado Tipo assim Só a gente parar De perder Pra gente mesmo 3x3 PSM já vai voltando Enquanto a galera Vai girando Pra Que ele matou O cara Ai o Mob Tentou infiltrar Foi punido Mas ó O Cody matou E teoricamente Sabe que os caras Giraram pra A né Você pediu Tá plantado E ele falou Relaxa Vina Agora o round é meu E ele falou Relaxa Eu vou tirar a cara Pronto Eles trocaram ideia E deu certo Aí o Cody falou Calma Vina Calma Beleza Round nosso Respira 0x0 Vamos na ação Acredita Acredita Não entra não O palácio PSM não entra não Deixa o cara Olha que bicho chato Sem vergonha Tá na smoke Avisou Não morre PS Meu deus Que round tenso A gente tem a liga Ali ó Isso é bom pra gente A gente tem a liga C4 foi plantada Aberta Tá ruim pro CT Aqui a gente tem que Olha Vazou Vazou Leo tu não morra não Tu não morra não Leo calma Beleza Chama atenção Beleza PSM Trai 3x1 3x1 É 14 É 8 Ou é 12 É 10 Eu falei É 12 a 10 Vamos Vamos Tira essa arma Tira essa arma PSM Corta ele Corta ele Uma bala Corta ele Beleza Leo Beleza Entrou Leo É teu momento É aquele entro Que você sabe fazer Você viu Você viu Você viu Leo Leo É o seu momento Ele traz Ele traz VSM Traz Traz Code viu Não viu Ai Code 2x5 A gente está Com pouco Life Não pode Brincar Code Guardou É 13 a 11 Amigo Não VSM Não tenta trocar Não Só garante O after Que smoke Vem tacada Beleza Leo Você é foda Você é foda Fez o entry Fez essa kill Agora Eles vão guardar Essas duas AK Eles sabem Olha o VSM Morreu Pelo menos avisou Pelo menos avisou Isso aí Talvez seja até bom Que eles vão tentar Eles estão sem defuse Olha Olha Leo 3K pra ele Isso Tenta Isso Tenta Isso Tenta Picou sem arma Agora Essa B Vai ser difícil De entrar É aí que a gente Quer parece É aí que a gente Quer entrar Esse que é o problema Esse que é o problema Tá com a molotov Vizinha curta Faz isso não Erra tudo Erra tudo Matou só um Matou só um Beleza Tem mais um na smoke E o VSM sabe Tá na smoke Cold Tá base do X1 Tá base do X1 É VSM Malbis É VSM Malbis É o BQ É o BQ Calma velho Por favor Malbis Por favor VSM Joga direito Corre Que porra é essa Que tá no meu pé É ato coberta E a coberta 13 a 12 13 a 12 Conversa velho Viu Viu Tira a cara Tira a cara Tira a cara Tira a cara Que ele é GSP Ele é GSP É perigoso O homem é perigoso O homem é perigoso Ele também já sabe Malbis Malbis Tem que respeitar É nóis velho Com calma Cold Não vá não Não passe smoke não Cold Isso Cold A paciência A sua paciência Ela sempre Ela paga Né Isso Agora Agora o Mobs Papo é O Mobs Perder uma AK 14 a 13 Aqui Não vai ter muito O que eles fazer Eles vão guardar AK Né Eles vão guardar AK O PT tá até amarelo É cirrose Cala a boca Pô Coisa Se falar Meu irmão Tá maluco Se só Se tiver cirrose Por causa de comida Né Porque bebida Não é Tem como ter cirrose Problema no fígado Com Por causa de Lanche Deve ter Né Mas não é No meu caso não Bate na madeira Pelo amor de Deus 14 a 13 A gente passou Galera Você é a nação Que tá aí Que torcendo Vamos chegar Vamos apoiar É o momento Esse cara é muito bom Porra Dá velho Tem uma flechazinha Pra esse cara aí Tem uma flechazinha Pra esse cara aí Tem uma flechazinha Pra ele Arma na mão A gente não bota fé O segundo round Que os caras Fazem umas coisas Agressivas E a gente não bota fé Na mudança De ritmo Deles Pois é Mudou Cara não vaza O caninho ali Agora vazou Não vazou O SM conseguiu fazer o frag ainda Vem a flecha Vem a flecha Vem a flecha Abençoada Vem Beleza Agora é B Smocou Sabe que o cara Fica ali É com você Você é perito Nessa posição Vai teu nome Léo morreu Nossa Olha ele dizer Como ele vem Mas é o cold Sai o outro Pegou o cold Que cara tá na mão Errou o tiro Strike Não podia errar Velho Era o tiro Do round Velho 15 a 14 Molotov na smoke Tem a W Não matou ninguém A W ainda Vai dar pezinho Esse daí Ninguém espera Esse cara vai fazer Frag certeza Velho Esse cara vai fazer Frag certeza Por favor Por favor Por favor Cold Incorpora Faz tua mágica Faz acontecer Meu Deus do céu Trai Trai do céu Tem que fazer Frag meu filho Trai 3x4 Muito perdido Esse round Trai Nossa O levo Era só não ter morrido Velho Aí o try Aí o cold Não conseguiu 16 a 14 Zero Zero Eliminada Da pina